Nós estamos na Sociedade Bandeirante de Orquídeas. Essa sociedade congrega amantes das orquídeas desde o ano de 1946. Vem funcionando ininterruptamente e vem espalhando o conhecimento de orquídeas por todo o Brasil. Hoje nós vamos contar com um grande amigo que vem do Nordeste, veio especialmente para fazer uma palestra e nós vamos estar muito atentos. O nosso amigo chama-se Sérgio Rangel. Com vocês, o Sérgio Rangel. Obrigado. Boa noite, gente. Meu nome já foi dito, Sérgio Rangel. Eu não fazia a mínima ideia na época sobre orquídeas, o que significava orquídeas, quando eu descobri com o Odilon Cunha, uma pessoa de Recife, o que era realmente orquídea. Então, de 2010 para cá, apenas sete anos, vendo o que é orquídea, sabendo o que é orquídea e aprendendo todos os dias. Hoje, a gente vem aqui, a convite, obviamente, da sociedade, para mostrar um pouco do que nós temos na nossa região, Cateleia labiata e Cateleia granulosa. Ou seja, são as duas espécies que, na realidade, os habitats só existem no nosso Nordeste e não em todos os estados, por exemplo, do Nordeste, mas, precisamente, separadas, infelizmente, por umas regiões. Mas vamos lá. Na realidade, deveria haver isso, uma troca. Mas, infelizmente, não existe essa troca. O orquidário comercial existe? Só um orquidário comercial que vende, basicamente, Denfal, que é o Vila Aldeia. Basicamente Denfal. Só. Exatamente. Só. O restante nós compramos via internet ou nos orquidários que a gente já conhece. o Venzeu vende alguma coisa, o pessoal da Marimoto vende alguma coisa, o pessoal do Espírito Santo também tem muita gente que vende. Exato. Então, a gente compra na realidade deles. Ou, quando existe alguma exposição aqui em São Paulo, que a gente vem no intuito de possuir mesmo essas plantas e comprar alguma coisa diferente, porque não tem. Na realidade, não tem. A gente está na mão, às vezes, de pessoas que a gente nem conhece. Bom, vamos lá. Gente, eu trago aqui uma... Eu vou falar para mim sobre cateleia granulosa, que vai ser, assim, super rápido, e dizer sobre habitats. Falar sobre habitat dessa planta e o que acontece nesses habitats. Hoje, a cateleia granulosa é uma planta muito, vamos dizer assim, sofrida em relação às outras, tipo valqueriana, por exemplo. Então, a febre é valqueriana. A cateleia granulosa, por ser pouco difundida, por não termos nada escrito, ou seja, alguém foi lá e fez um estudo realmente sobre essa planta, fez alguma coisa. Não, não existe nada. Não se fala sobre a planta em si, não se fala sobre nomenclatura, não temos nada, a não ser o que já se conhece. Cateleia granulosa tipo, cateleia granulosa alba ou albina, uma cateleia granulosa que foi registrada e achada no Rio Grande do Norte, que é a cerulha, e o restante, não. Existe uma variação enorme dessa planta, e essa planta não é difundida. Uma planta que está, hoje, como todas as orquídeas, vamos dizer assim, ameaçada de extinção, principalmente no seu habitat. No Rio Grande do Norte, é o local onde nós temos mais cateleias granulosa, vegetando em dunas em nível zero, ou seja, a nível do mar. Na realidade, não vegeta na terra, são em arbustos que estão encobertos pelas dunas. Mas essas plantas, hoje, estão morrendo porque a especulação imobiliária é muito grande na nossa região. O Nordeste, hoje, sofre a especulação imobiliária. Muito. Então, tudo que é mata, tudo que é vegetação, vamos dizer assim, litorânea, está acabando. Vamos transformar. Aquilo ali vai ser tudo transformado em condomínios, em casas, em apartamentos, e lazer. Então, essas plantas, na realidade, elas são cada vez mais escassas. A cateleia granulosa, ela dá em alguns estados do Nordeste, especificamente. Rio Grande do Norte, realmente, onde a planta é uma planta de porte grande, chegando até um metro e vinte, mais ou menos, em seu habitat, e com flores muito coloridas. Muito coloridas. Já as cateleias granulosas, que são encontradas no estado de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, são plantas pequenas, vamos dizer assim, em relação às do Norte, porque tem no máximo 70 centímetros, a 80, quando a planta é muito bem cultivada, ou ela está em um local muito úmido, muito protegida do sol, diferentemente das do Rio Grande do Norte. com duas peculiaridades. Cateleia do Rio Grande do Norte, lá granulosa, são flores grandes, super pintalgadas e coloridas, e com um número de flores num cacho, que pode chegar até oito flores. As de Recife e dos outros dois estados, infelizmente, são plantas que dão no máximo três flores. Raras exceções, você encontra uma planta com seis flores, que aí a gente denomina de multiflora. Então, são flores realmente poucas. Essa aqui que a gente está apresentando, essa foi uma planta encontrada em Pernambuco. A melhor planta, vamos dizer assim, de forma até hoje encontrada, e essa planta faz parte da minha coleção. A gente não tem outra igual a essa. Geralmente, elas arqueiam as pétalas, geralmente as cepas são muito finas, e o labelo, às vezes, entorta. Essa planta, para nós, ela é perfeita, certo? Então, assim, por ter sido uma planta que foi trazida por mateiro e foi vendida em feira. Infelizmente, isso a gente ainda tem muito no nosso estado. Muito. Se combate, mas, infelizmente, não podemos, porque os próprios orquidófilos antigos e alguns novatos mandam extrair essas plantas, mandam trazer essas plantas. Eu falei lá, está vendo? As flores de Pernambuco, Alagoa Sergipe e Paraíba são de médio porte, poucas máculas, poucas manchas ou totalmente lisas, já diferenciando a do Rio Grande do Norte. Foi o que a gente tinha falado. A floração, na realidade, se inicia em meados de julho até o final de novembro, e nos meses de setembro e outubro é o ápice, realmente. A gente, tanto é que em Recife, nós temos a nossa exposição, que é em homenagem à encatelha granulosa. por conta dessa floração ser nessa época. Agora, na realidade, podemos encontrar o ano inteiro, tanto em cativeiro, quanto em habitado, a floração dela. Isso aí é independente. Mas, esse período é realmente o período da floração dela, diferentemente de outros estados, diferentemente, inclusive, do próprio cultivar de alguém. porque nós estamos numa situação diferente, falando geograficamente, e vocês aqui estão totalmente fora do mar, vamos dizer assim. Essas plantas estão muito próximas. Elas recebem muita salinidade, muito... A umidade relativa do ar é de 80%. Aqui hoje, a gente chegou, estava a 30%. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande na parte do cultivo. Certo? Isso dentro de cativeiro, dentro de criadouro, como queiram chamar. Vamos subir um pouquinho mais? A gente fala em avaliação de aspectos cromáticos da cateleia granulosa. Eu sou uma pessoa que, apesar de muito pouco tempo, eu gosto muito de ver onde nós vamos parar com isso. não existe, eu falei aqui, não existe um estudo feito, principalmente sobre a coloração. Então, a gente vai encontrar pessoas que estão lá, hoje, no Rio Grande do Norte, fazendo um trabalho direcionado, você me perguntou até a pessoa hoje, direcionado à cateleia granulosa, mas daquele estado, onde ele fala, cateleia granulosa áurea, porque tem o fundo amarelo, maculata, ou seja, porque tem máculas, porque tem manchas. Como é que eu posso classificar uma cateleia granulosa como áurea, se ela tem manchas? Ela deveria entrar na série especial, como a alba, como uma rubra, como, vamos dizer, uma semialba, que ela não tem manchas e pétalas de uma única cor. Bom, vamos para frente um pouquinho mais? A gente fala exatamente aqui, que as cateleias granulosas, elas são pouco difundidas, têm uma desvalorização muito grande, tanto econômica, isso eu falei aqui um pouquinho, ela é meio desvalorizada, meio que esquecida, e com estética, diferente da cateleia labiata. Por exemplo, todo mundo conhece a semialba marina, uma planta muito antiga, que veio do estado de Pernambuco e foi difundida. Também conhece a rubra guerreiro, que veio, na realidade, uma planta que veio do estado de Ceará, diferentemente de algumas outras que eu vou falar mais adiante. E aí, não conhece essa cateleia que está aí agora. Cateleia granulosa, forma alba, diretoria. Esse foi o nome dado a essa planta. Sobe ela um pouquinho, pronto, aí. Essa planta é a primeira cateleia albina depois de 50 anos encontrada realmente no mato. Não é uma planta que foi feita geneticamente ou melhorada geneticamente. Depois de 50 anos, conseguimos encontrar uma cateleia dessa. Isso é um machado. A gente não tem. Ela foi encontrada no estado de Pernambuco, na cidade de Cabo de Santo Agostinho. Lá existe uma mata, também muito próxima do mar, como todas as cateleias granulosas do estado de Pernambuco. Elas ficam muito próximas do mar, mas em áreas de vegetação alta, ou seja, mungubas, palmeiras. A gente tem muito isso ainda, resquícios da Mata Atlântica. Então, a gente tem essas plantas. Elas dão realmente lá. E foi encontrada uma planta como essa depois de 50 anos. Depois eu vou mostrar a primeira que foi encontrada que a gente também não sabe mais onde está. Se está viva, se está morta, o que aconteceu. Mas vamos para frente um pouquinho. Essa é uma semialba. Essa planta foi encontrada no Rio Grande do Norte. Essa é mais uma planta que também de difícil, vamos dizer, achado, mas é uma planta legítima, que a gente chama. Não foi mexida ainda. Vamos subir um pouquinho mais? Por isso que eu citei o nome dela lá em cima, Citrus. Ninguém conhece. Então, só para fazer uma comparação com a labiata. Aí. Pronto. Para ter o sucesso de Catelea granulosa em criadores, ou viveiros, você faz necessário uma rega diária, de acordo com a região, há muita luminosidade, ventilação. Por que isso? No seu habitat, essas plantas vivem muito à beira-mar. Então, tem realmente uma ventilação muito grande, uma luminosidade excepcional. E quando se traz essas plantas, vamos dizer assim, que o mateiro tira essa planta, vende, porque tem orquidófilo que compra, tem aquele que manda buscar, realmente. E essas plantas defiam, morrem, assim, com muita facilidade. Exatamente por conta do cultivo. Então, eu falo ali, rapidinho, que a gente tem que ter uma... Essas plantas têm que ser criadas em vaso, que, na realidade, eu não aconselho, porque elas gostam, as raízes gostam de estar subindo e descendo. Então, em troncos de sabiá, ou aqui, chama a sanção do campo, seria a melhor forma de cultivar as cateleas granulosas. Por que isso? Suas raízes, sobem e descem tranquilamente. Em vaso, se vocês observarem, elas saem do vaso como se estivessem procurando alguma coisa, exatamente para querer subir e descer. A mistura, que eu sempre digo, mistura de substrato deve ser feita de acordo com a região e a qual a planta será cultivada. Eu planto lá, rapidinho, com esfagno, carvão, pinos, argila expandida ou brita. Aí vai de acordo com a cultura, de acordo com o orquidófilo, de acordo com o que você queira, mas de preferência que seja em lugar bastante claro, bastante úmido, de preferência, sem estar encharcado. Eu falei ali uma particularidade, algumas particularidades, seguinte, a planta não gosta de estar encharcada, realmente, labiata, a granulosa não gosta disso. Prefere vegetar em topos, é uma realidade e tem uma infinita variação cromática. A gente briga muito nisso porque não existe nenhum estudo, não existe nada ainda publicado ou escrito. Pronto, suba só um pouquinho, aí, não, pode deixar aí. Aqui tem duas espécies, duas variações. Uma delas, a que vocês estão vendo lá do outro lado, se chama catelea granulosa jaiminiana. Essa planta também foi achada no estado de Pernambuco, ela tem um labelo, no labelo, um sopro rosa muito clarinho e um verde cheio de pintas. Foi a primeira planta encontrada em Pernambuco com bastante mancha e essa planta também não sabemos mais onde está. Estava na coleção de Odilon Cunha e foi uma das primeiras a assumir. A do lado é uma tipo que leva o nome do pai de Odilon também vinda de habitat e, como eu falei, suba só um pouco, por gentileza. Olha só o tronco lá, as raízes subindo e descendo. Elas gostam disso. Isso aí é o que acontece. Vamos um pouquinho mais para cima. Mas elas são escandentes ou são descritórios? Desculpa a vida. Elas são escandentes ou são descritórios? São escandentes, todas elas. Aí eu fiz questão de mostrar uns habitats de catileia granulosa. Aqui, por exemplo, isso aí é em Pernambuco. É onde nós temos até a zona da mata, é onde nós temos catileia granulosa. Do Agreste para o sertão a gente já não tem mais. Então, ainda encontramos no litoral e zona da mata. Dá para se ver só um pouquinho a próxima foto? Isso aqui é no Rio Grande do Norte. Elas são encontradas mais ou menos assim. em arbustos, as dunas e elas presas nesse arbusto. Mas se você for observar, as raízes não estão na terra. As raízes estão nos arbustos subindo e descendo. Vamos um pouquinho mais para cima. Então, nós vamos ver. Muito. Principalmente as do Rio Grande do Norte. Outra, isso aqui é outra também do Rio Grande do Norte. Aqui, por favor. Pronto. aqui, essa é uma planta encontrada também em Pernambuco, praticamente na beira-mar, na cidade de Cabo Santo Agostinho. Essa planta praticamente está no chão. É uma planta que chamamos de Cateleia Granulosa Bolsoniana. Por que isso? É uma planta de pequeno porte, até no máximo 25 a 30 centímetros, que dá uma flor muito grande, muito boa de forma. No máximo duas, é, uma flor só. Por isso que eu digo, nós somos pobres e carentes de uma pessoa que faça um estudo realmente com essas plantas e que realmente queira fazer alguma coisa. Essa planta, infelizmente, está se acabando por conta da especulação imobiliária. Onde ela é nativa, o negócio está feio. Vamos para a função. A questão, primordialmente, na mata fechada, próximo ao chão ou mais em cima da... As granulosas, geralmente, em cima. São árvores com mais ou menos de 15 a 20 metros de altura, elas estão lá em cima. As do Rio Grande do Norte, não, porque são em arbustos. E as bussonianas são praticamente no chão. São galhos de árvores, podres, e essas plantas estão ali. Só que elas não dão em cima. É uma coisa que a gente não consegue entender e por que elas crescem ali e não aumentam de tamanho ou coisa parecida. A gente ainda não consegue. Você leva para criar no seu orquidário e ela não muda. Ela continua com aquele tamanho, no máximo 25 centímetros e dando uma flor só. Ou duas. Se você der mais luz, ela muda? Nada. Com muita luz, com pouca luz, muita umidade, com pouca umidade, ela não muda. Infelizmente, ela não muda. A gente não sabe. Vocês já têm alguma? Tem alguma teoria na prática dessa diferenciação do norte para as plantas mais para Pernambuco, para baixo? Na realidade, acha-se, acha-se, que por conta do fator geográfico, essas plantas tiveram uma mutação. Se você observar as plantas do Rio Grande do Norte, elas têm um bulbo grosso e vai até quase, realmente, como eu disse, um metro e vinte e folhas bem largas. As de Pernambuco, no máximo, 80 centímetros com folhas mais afinadas, só que elas vegetam a mais de 15 metros de altitude. Na beira-mar, em plantas, a mais de 15 metros, em árvores, a mais de 15 metros de altura. Certo? Outra bussoniana, também, encontrada, vocês podem observar que ela praticamente está no chão, mas aí não está não, isso aí tem muita, 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 isso, muita, muita. Vamos para frente um pouquinho. Outra planta do Rio Grande do Norte, essa sim, observem que as árvores ali são um pouquinho maiores, está vendo? mas essa é do Rio Grande do Norte, um pouco mais afastada da beira-mar. Vamos para frente. Planta do Rio Grande do Norte, mais para frente. Aí, essa planta aí, eu peguei a foto dela pelo seguinte, você nota que tem duas cores, mas na realidade, a catleia granulosa, ela tem um problema sério. Ela abre, com mais ou menos nove dias, ela começa a mudar de cor. principalmente as plantas que vêm do Rio Grande do Norte. A gente nota que é uma diferença muito grande. Observem que a planta aqui da esquerda, ela está há pouco tempo aberta. A planta da direita já está há mais de 15 dias aberta. Então, é o seguinte, essa planta aqui é uma planta mais nova, ou seja, uma floração aberta há pouquíssimo tempo. Já essa daqui, não. Aqui tem uns 15 dias ou mais. Então, há essa diferença e observem, que ela vai ficando de uma cor cítrica. Então, todas elas, em estudo, têm essa característica. Isso é uma característica, realmente, da planta do Rio Grande do Norte. Vamos subir mais um pouquinho. Olha essa planta, vê que beleza. Isso é do Rio Grande do Norte. Essa planta aqui, quando nós vimos, o cidadão praticamente teve um infarto, quando ele viu isso aqui. Ele quase teve um infarto. Vamos subir um pouquinho. Esse cidadão foi você? Não. Não. Teve um que quando achou a cerulha, que era o antigo presidente da nossa associação agora, que ele também foi ver e achou essa cerulha, ele infartou realmente. Isso é verdade. Isso aí não é mentira, não. Não, não. É verdade. É verdade. Ele infartou. Infartou. Quase foi. É uma planta clara que se falou que é Jaime... Jaime Niana. Eu vou mostrar... Jaime Azubel é... Não, não. Essa é... Não, não, não. O Jaime Azubel é outra pessoa que gosta muito de planta, mas não. Era o Jaime Menezes, que era muito amigo do Adilon e deixou toda a sua coleção para o Adilon e foi criar peixe. Infelizmente, o Adilon morre e as plantas morrem junto com ele. Infelizmente. Vamos subir um pouco mais. Pronto. Aqui, olha. Isso aqui é uma planta enorme. Essa planta tem mais de 50 bulbos. Então, o cidadão, quando trouxe, mostrou para a gente, a gente ficou impressionado. Porque eu digo, como é que você tira um negócio desse? Eu ia deixar lá para o outro tirar? Eu vim ganhar minha bolacha. E aí o cara leva para orquidófilos que compram realmente. Mas, como antigamente, o que é que acontecia? O pessoal trazia para o Sudeste e para o Sul do país caminhões e caminhões de labiata e granulosa. Hoje está mais difícil, mas ainda mandam assim mesmo. A gente pega muita coisa. Mas, infelizmente, não podemos fazer nada. Não, não. O IBAMA é um órgão, vamos dizer, para nós, extinto ou inútil, na realidade. Porque eles não sabem... É o total de justiça lá. É mais ou menos. É mais ou menos. É porque eles não sabem distinguir, eles não sabem distinguir uma planta que é do mato, porque eles não sabem distinguir uma planta do mato de uma planta comercial que veio, que você comprou. Se você botar um falenopsis lá e botar uma... Então, uma planta dessa, eles não vão distinguir. Então, não fazem nada. Essa planta, na realidade, ela se caracteriza... É uma planta do Rio Grande do Norte. As cores são muito fortes e ela é muito ócara, ela é muito escura. E essa planta, infelizmente, o que ela não tem aí é labelo. O restante... Vamos subir um pouquinho e o povo compra, viu? Tranquilamente. Os mateiros pegam e vendem uma planta dessa aqui. Pronto. Aqui eu acho que dá para ver que tem uma planta aqui. Está aqui. Ela está aqui. Pronto. Baixa um pouquinho. Pronto. Ela está aqui. Está vendo aqui? Ela está aqui. Isso é uma planta de Pernambuco. Uma planta que está com mais ou menos 80 centímetros de burbo e vegetando numa árvore e essa árvore aqui está mais ou menos com uns 15 metros. E ela está lá em cima. Então, é uma planta maravilhosa. Essa ficou lá porque o camarada disse que não trouxe porque não viu flor. E ele bate foto e traz e diz mesmo. Infelizmente. Bom, vamos subir. Só um minutinho. Pronto. Essa é a jaiminiana. Observem que existe um sopro rosa aqui. e a planta é bastante entalgada e bem diferente das plantas do estado de Pernambuco. Exatamente. E ela não forma. Ela não tem. Se a gente for falar, essa planta onde ela está, não sabemos. Depois que a Adelon faleceu, infelizmente, essa planta sumiu. E que outras espécies tem junto? Então, qual é a representação de Chofindiana? A Chofindiana não dá para a gente. Ela é da Bahia para baixo. Exatamente. Não. Não mistura. Não mistura. São plantas que, na realidade, é o seguinte. Se a gente for falar, a primeira catiléia granulosa encontrada realmente foi no Rio Grande do Norte. A segunda catiléia que chamaram de granulosa, que é uma Chofindiana, foi encontrada na Bahia. Então, é uma distância muito grande. Onde algumas pessoas dizem que a mesma planta muda apenas por conta do habitat, por conta da região geográfica. Como eu digo o seguinte, essas plantas mutaram. Ou seja, elas mudaram para sobreviver. Quando eu olho no gabelo desse, eu já li a parte entre a coluna. Aqui. A coluna brinda desse jeito. provavelmente não quer dizer. Não quer dizer nada. Não. Não. Não quer dizer nada. Você encontra isso bastante, Chofindiana. Sim, muito. Em granulosa, o jovem é um pouco mais largo. Ele é mais largo e menor em relação... Essa coluna é menor em relação... Só é menos desproporcional. Menos desproporcional. Os grânulos são os mesmos. Se você observar, é porque eu não pude aumentar mais isso. Se eu pudesse aumentar mais aqui, você nota que tem grânulos aqui. Então, é o seguinte, a Chofindiana, ela tem grânulos. Tem. Menos, mas tem. Mas tem. Então, por isso que eu digo, para mim é uma mutação apenas. É uma questão de sobrevivência. Então, andar. Porque há muitos anos atrás, se você pegar um livro de antigos, escrito do conhecimento, de onde chegaram a ver as granulosas e tal, foi encontrada, a própria Delfina fala isso, foi encontrada uma cateleia tigrina no estado de Pernambuco, na cidade de Icaruaru. Foi a única, primeira e última. A gente não tem essa certeza, porque a gente não tem vestígios disso lá. Não temos. Então, para a gente, ou foi engano de localização, ou não. Mas, quando chegamos um pouquinho mais abaixo, já em Alagoas, a gente encontra plantas como Leopolde. Leopolde e Gutato, né? E Gutato. Como? Não sabemos ainda. Então, por isso que eu digo, eu acho que uma mudança de região... Na Bahia tem também, né? Na Bahia tem muita. Tem bastante. Muita. E depois se interrompe... Interrompe e vai para o Espírito Santo. E vai para Minas. Então, é uma coisa muito grande. É isso que eu falo para você. É estranho. Por exemplo, eu encontrei agora na Bahia de Leopolde. Você vai encontrar. Agora. Mas você vai... Você vai encontrar. É isso que eu estou dizendo. A questão da floração, gente, vai valer muito pouco. Chuva. Eu vou mostrar um gráfico depois em Labiata, que vocês vão entender o que eu quero dizer. A floração é anual no Cidadão, mas 2016 mudou de 10 anos. A questão de mudança de clima. Vamos subir um pouquinho mais? Para adiantar. Pronto. Essa é a geminiana, como eu tinha falado. Essa planta estava na nossa Bienal. E, infelizmente, não foi mais vista. Vamos lá? Essa planta é minha. Essa planta foi encontrada em Pernambuco. Só um pouquinho dela aqui, para a gente dizer aqui o nome dela. É uma granulosa tipo... Essa é a típica granulosa do estado de Pernambuco. Ela não tem praticamente máculas. É de uma única cor. Geralmente, é variando daqui para mais claro. Até o verde, oliva. E não passa disso. Não temos... A quantidade de flor, geralmente, são duas. No máximo, três. E ela não muda. Não tem muitas máculas. E o colorido não é diversificado. Vamos subir aqui um pouquinho. Aquela lá que eu tinha mostrado mais cedo, que é a semi-alba. Essa é do Rio Grande do Norte. Essa planta. Essa planta é uma curiosidade. Essa planta é de Pernambuco. Olha que ela escurece aqui um pouquinho mais. Desce um pouco, só para a gente ver uma coisa aqui atrás. Olha o que tem atrás dela. Na frente, você não tem nada. Praticamente lisa. Praticamente lisa. E atrás, você pega essa quantidade de máculas vermelhas. Isso é vermelho mesmo. Atrás. Só nas pétalas. E deu isso em todas as plantas. Aí, a gente vai naquela história de nomenclatura. Aí, eu botei Cateleia granulosa. Não sei. Para mim, é tipo. Então, alguém vai ter que fazer um estudo, realmente, sobre essas plantas. Sobre o que são essas plantas. Vamos subir mais um pouco. Essa aqui ainda não. Aquela lá, não. Pronto. Essa. Oi? Fez o céu, né? Não. Ainda não. Infelizmente. Mas, aquela primeira que você viu, já tem selfie dela. Inclusive, com alba. Opa. Essa planta aqui, é uma planta... É porque, na foto, realmente, a gente não dá para ver. Mas, ela é super vermelha. É super escura. É uma planta do Rio Grande do Norte. Essa é o que eles querem dizer que é uma planta vinicolor. Que eu não concordo com isso. Apesar que vinicolor, para valqueriana, não é cor de vinho mesmo. Porque vinicolor, quando você pensa em vinho, é vinho tinto. É o primeiro vinho que você pensa. Isso não é vinho. Isto não é vinho. Isso pode ser rubro, mas vinho não. Bordô também não. Não. Bordô não existe, não é cor. Bordô. Não. Cor é vermelha. Então, essa planta poderia ser rubra. O fechamento dos globos laterais varia? Varia muito. Você pode encontrar até mais aberto que isso aqui. Bem mais. Eu não considero um defeito? Não. Porque eu tenho uma gutata linda e não fecho. É, em gutata, aí eu já... A gutata é granulosa. Ela não fecha. Não, não é um defeito. Principalmente se você observar o tamanho da planta. Quanto maior a flor, maior é a abertura. Exatamente. Mas você já bate. Não, você não... Agora se convence, né? Vamos subir só um pouquinho. Está vendo essa planta aqui? Isso é uma planta de Pernambuco. Lembra que eu falei que não é uma variação de cor, né? A única variação aqui é esse labelo. Foi a única coisa que chamou a atenção nessa planta. Labelo é valor, né? Não, essa é de Pernambuco. Não, são maiores não. São menores. Não, as de Pernambuco são melhores. São? São. Até por ter um tamanho menor e por ter no máximo três, quatro flores. É uma coisa rara. Entendeu? Não, são muito mais substanciosas, sim. Tem muito mais serosidade. Muito mais. Aquela carinha, mas você falou que aparece naquela foto com um toro, quando você mostrou ela. A jayminiana. Ela tem mais de seis flores, é importante. É raridade, é raridade, é raridade, é raridade, é raridade. Mais? Tá, ótimo. Pronto. Vamos mais uma vez? Essa é a cerulha vento do mar. Essa é a planta do Rio Grande do Norte. Essa aqui foi que o cidadão infartou quando encontrou essa planta. Na realidade, eu acho, na minha leiguice, que esta planta, ela pode sim ser cerulha, aspas, por conta apenas do labelo. Realmente ele é isso aqui. Está, inclusive, acho que no livro que a Lu Menezes vai lançar. Essa planta aqui estava uma parte com a Adilão Cunha, que foi resgatada. Nós já sabemos com quem está. E duas partes dela com os seus proprietários, realmente, as pessoas que pegaram essa planta, que saíram lá de Pernambuco para pegar essa planta. Na realidade, todo o labelo da planta do Rio Grande do Norte é estranho. Todo. Por isso que eu digo, é uma variação muito grande. Precisa realmente fazer um estudo em loco, um estudo em cito. Pegar essas plantas e ir catalogando uma a uma. E não fazer como o cidadão lá do Rio Grande do Norte quer fazer. Catileia granulosa cerulha maculata. Ou super maculata. Ou menos maculata. Isso não existe. Isso não existe. Ela é maculata? Está se mostrando que é. Mas eu não preciso dizer isso. Eu não preciso dizer que é porque ela tem 500 mil pintas ou manchas, ela é super maculata. E eu vou ficar doido. Alguém vai ficar maluco. Vai descrever milhões de plantas. Você chega no Rio Grande do Norte na época de floração, você não sabe para onde olha. De tão diferente que são as plantas. Vamos subir um pouco mais. Essa planta é minha. Essa planta foi encontrada no estado de Pernambuco. Isso aqui é uma planta áurea. Agora, observem que ela não tem o labelo branco. Essa planta está comigo há mais ou menos... Não, porque... Olha, eu vou contar a história dela. Há mais ou menos dois anos atrás, tentaram roubar o meu orquidário e levaram só 139 plantas. É, 139. Não, não. Eu que tive vontade de tocar fogo no resto. 139 plantas. Essa planta aqui ficou 15 dias no chão. 15 dias. Eles derrubaram, não sabiam o que era, porque na realidade eu não tenho nome nas minhas plantas, eu tenho um número. Então, o cara vai lá, ele sabe que é uma granulosa pelas folhas. Então, essa planta eles não levaram, mas deixaram essa planta cair. Essa planta passou 15 dias. Essa planta quase morre. Hoje eu tenho apenas quatro bubinhos pequenos dessa planta. Essa planta tinha duas frentes. Era uma planta maravilhosa. Hoje, acabou. É, na realidade é o seguinte, meu orquidário, só para vocês entenderem, eu morava em apartamento e o terreno do lado era meu. E eu fiz meu orquidário ali. Então, quem olhava do lado de fora não via, porque tinha plantas, tinha pé de manga na frente, tinha um pé de limão enorme. E quem olhava pelas brechas do portão não via nada. Mas quem foi no meu orquidário foi orquidófilo. Ou mandou alguém ir. Esse alguém chegou lá, levou uma clã de cerulha, florida, a Alba ficou, a Alba está viva ainda, está comigo. Levou vários híbridos, antigos, que eu, como tinha começado há pouco tempo, então, a gente compra tudo, né? E eu tinha híbridos que eu achava belíssimos, e eram, sim, belíssimos. Almaquia e outras lá. Eles levaram tudo, estava florido. Devia ter florado mesmo, devia ter umas 40, 50 plantas. E o resto eles saíram pegando, estava com o botão e levaram. Então, é o seguinte, essa plantinha aqui sobreviveu por muita sorte. E vamos fazer ela crescer, né? Ela vai crescer. Oh, professor. Por favor. Uma curiosidade. Vocês, são várias alunidades aí, vocês estão mostrando para a gente. já há um grupo, digamos que, quer perpetuar isso em termos de semente, em prioria, entre uma com a outra. Existe. Existe um grupo, um grupo muito pequeno, e nós somos recriminados por isso. Eu faço parte desse grupo. E eu vejo assim, está na mão de vocês, e de repente, por uma situação do arcagem, uma pessoa nova acabou ali. Exatamente. Exatamente. As plantas que estão comigo, essas plantas, geralmente, estão sendo fertilizadas, ou estão sendo fecundadas, exatamente por conta disso. E o Jaime Zobel é um deles, que está nesse grupo também, fazendo esse trabalho. Vem o Jefferson também, tem uma planta dele aqui, e outras pessoas. Não melhoramento. Infelizmente, gente, isso é um dado. No Nordeste, não existe ninguém que faça melhoramento. Não existe ninguém que escreva uma linha a respeito de orquídeas. Você nunca cruzou o seu gutato? Não. O quê? Desculpa. Você nunca cruzou o seu gutato? Gutato não, granulosa. Não, estamos cruzando. É isso? Estamos cruzando. Estamos cruzando. Estamos cruzando. Exatamente por isso. Para... Não, ainda não. A gente começou há pouquíssimo tempo. Verdade. Verdade. Depois que eu fui roubado, aí a gente... Não, Odilon sempre fez. Inclusive, Odilon fazia e levava as coisas para Toninho Schmidt. Tanto é que ele está com uma labiata rubra em homenagem a Odilon Cunha, mas eram plantas do Odilon Cunha. Ele fez um cruzamento de duas labiatas e saiu uma rubra maravilhosa. Vale a pena depois conferir com Toninho Schmidt quem tiver realmente acesso a ele. Sérgio, já está falando dessa parte de um grande que você não quer, essa parte me interessa um pouco, mas, por exemplo, a gente não lidava com a relação da alababa, da culada, no início, por exemplo, a carne sabe que não vai da carne, às vezes dá o resultado de tudo esquerda. Agora, no caso das cunadas, vocês têm alguma granulosa? Das granulosas. Não. Não existe ainda isso. Então, começando... Começando agora. Eu comecei, por exemplo, aquela minha primeira lá planta que a gente mostrou que está comigo, ela foi fecundada com essa planta... Opa, mexer de novo aqui. O objetivo ainda é... Você está fazendo, por exemplo, é tudo céu que pode fazer assim. É, exatamente. A minha ideia seria fazer meristema, mas... Não, ela está lá em cima. No caso, por exemplo, em piássas, de falar em adoramento, no caso da montada, o que seria? Quantidade de flores, calor... Na realidade, o melhoramento nela seria aumentar pétalas e sépalas, tá? Deixar um pouquinho mais largas, porque as de Natal são geralmente caídas e um pouco mais finas. Essa planta, ela está fecundada. Alba? É, céu? Não, com aquela alba. Com a diretoria. Com a diretoria. Não, não. Para sobre o pente geresta dentro da planta. Dentro da planta, sim, exatamente. É isso que a gente quer. Então... Vocês vão começar a fazer zero? Com certeza, lógico, isso aí não tem dúvida. A gente quer começar uma coisa do zero, realmente, e saber exatamente o que você falou. Como chegar lá? Não comece do zero. Não comece do zero. Certo. Porque eu vou... Eu vou... Porque eu pratico isso aí, né? Certo. Eu acho que São Paulo... São Paulo é um estado... Eu não vou dizer que está muito aliançado. Mas, na minha... Na nossa experiência, que nós fizemos, tem um negócio interessante. se vocês querem ter uma planta com a geometria perfeita, né? Estava falando no caso do labelo aberto. Sim. Essa planta aí, para mim, esse labelo é defeito. Porque eu estava vendo aquela aula. Então, aquela planta, eu devo selecioná-la. Porque o problema da sementeira, ela demora sete a dez anos. Isso. É um problema, sabe? A gente precisa ter conhecimento do que você vai melhorar. Sim. Não só propagar o... a espécie, né? Certo. E tem um negócio interessante que nós fizemos a experiência e e deu é verdade isso aí. Então, está aparecendo aí com esse pessoal de de Minas que faz as loquianas de Berão Preto. O pessoal ali, né? Então, vocês já perceberam que tem Valteriana que são alvas e cruzam a pedra? Sim. Não existe essas coisas. Então, só através da escolha das plantas que tem geometria perfeita. Isso aí é nós que falamos. Isso aí é nós que fazemos a geometria perfeita da planta. Certo. E tem um negócio interessante. Aqui temos pessoas que frequentam as produtores do Espírito Santo, do Rio e em casa também aconteceu isso aí. Então, você seleciona as plantas, as melhores plantas. Se você não tem a melhor planta, você tem que ir buscar a polícia. Não fazê-los de uma forma arbitrária que nós não regredirem de amassar. Com certeza. Então, por isso que eu falei assim, nós estamos começando, mas não começa do zero. Certo. você tem que procurar pessoas que têm coleção de granulosa e fazer uma sementeira, digamos assim, de mil plantas. Ali é que o senhor vai ver o resultado. Vai aparecer alba, albina, tipo, enfim. São coisas que, às vezes, na natureza, o senhor acha aqui a polada né? Sim. Certo? Agora, nas sementeiras, o senhor vai achar dentro do orquidário e mil vai aparecer. Mas aí, é onde nós caímos lá no começo onde eu falei que as pessoas da minha região, infelizmente, elas têm para elas. Elas não abrem. Então, somos hoje um grupo muito pequeno que, de posse de uma planta dessa, por exemplo, a gente quer fazer alguma coisa. Eu, se essa planta não tivesse, por exemplo, sem raiz, ou seja, recém-coletada, eu iria pedir para alguém fazer um melistema nela. Essa. Mas, infelizmente, nós temos pessoas na nossa região que não nos fornecem as plantas. Tem, guarda, é como o caso daquela cerulha, tem, guarda e não dá para ninguém. Infelizmente. A gente, nós temos que estar entre nós, os poucos, e ver o que há de melhor. Então, o que há de melhor é exatamente aquilo. Posteriormente, sim, a gente vai ter alguma coisa, mas, para aqui, por favor, naquela, aqui, pronto. Pronto, isso aqui era onde eu queria chegar. Isso aqui é uma cateleia granulosa do estado de Pernambuco. Olha, isso aqui, como você falou, se adiantou, falou sobre a choferiana e vamos olhar na choferiana. Mas não é. Isso aqui é granulosa. que nós não temos choferiana no estado. Mas, assim, a forma de péplas e a curvatura de sépala. Pronto, aí é onde eu falo para você o seguinte, as curvaturas de sépala que você fala, você vai encontrar isso muito facilmente em qualquer labiata, em qualquer granulosa da nossa região. Muito facilmente isso aqui. Muito. A forma de péplas não teria tanto. Não. Parece que ela tem aquela cama mais caída. É mais caída e o seguinte, a choferiana é mais comprida. Ela é mais comprida. E ela começa mais fina. E fica mais larga e dá uma riada. Então, essa planta aqui, eu fotografei na realidade por curiosidade e mostrei isso aqui, que se assemelha muito à choferiana. O que chama essa parte aí da santa exatamente? Falso. É falso só? Falso. É, a falso. Vamos subir um pouquinho? Vamos lá. Eu não faria a santa. Não, eu também não. Esse aí eu não fiz não. Isso aí é apenas a título de curiosidade. Olha uma planta do Rio Grande do Norte. Essa planta é bem escura, certo? E ela é muito florífera. Ela é muito florífera. Essa planta é uma toceira desse tamanho. Mais ou menos os bulbos aqui assim. Então, isso aqui é uma planta do Rio Grande do Norte. É uma planta boa, não é uma planta maravilhosa, mas é uma planta boa com muitas flores. Vamos subir? Essa aqui, suba só um pouco mais, por favor. Essa aqui é a No Mundo da Lua. Essa aqui é a primeira cateléia de forma alba, granulosa, de forma alba que foi encontrada na natureza. Essa planta foi encontrada no Rio Grande do Norte e olha aqui aquilo que você falou. Está vendo? Olha aqui o labelo aqui, a falce aqui como é grande também. E essa planta ninguém sabe também onde está mais. Infelizmente. Essa sumiu. Essa aqui está morta. Essa aqui é uma forma semi-alba que foi encontrada em Pernambuco, mas essa planta o cidadão deixou morrer. Essa planta se olha assim e você fala tinha leopoldo em Pernambuco. Isso tem cara de leopoldo. O tipo fechamento de coluna de tropego. Pétala dela. Mas é uma cateléia granulosa. Aqui eu só fotografei pelo seguinte. Olha essas cores que estão nas pétalas dessa planta. Como você fala, Priscila falou, olha a abertura aqui de novo e olha o tamanho da false, como você falou lá atrás. É grande para caramba, mas isso é granulosa. Por incrível que pareça. Esses grânulos aqui são um negócio impressionante. Vamos subir um pouco mais. Planta do Rio Grande do Norte muito boa. Essa aqui está com edmatos. Foi planta também achada no mato. Olha as sépalas lá, o colorido das sépalas. e observem que tem umas máculas na borda. Vamos subir. Isso aqui é o que o menino lá, o Israel Lira também do Rio Grande do Norte chama de vinicolor. Mais clara do que aquela outra. Isso poderia ser uma rosada. Não se... É, só que rosada não é uma cor. Então assim, a gente não pode dizer que é uma forma rosada. O que é que é uma cor rosada? Rosa? Rosa de rosa. Não, sim, com certeza. Por rosada. É. Então assim, para isso aqui precisaria um trabalho, um estudo cromático. Realmente, alguém que estude a coisa para que a gente tivesse uma denominação disso. Então se a gente for saindo dando nomes ao que a gente vai encontrando do colorido, nossa, não vai ter. Não vai ter livro. Vão ser que ser livros. Vamos subir um pouco mais? No Rio Grande do Norte você tem mais outras espécies de vermelho do lado de Pernambuco ou não? Não. Não. Olha aqui, olha aqui, olha como a coluna está exposta, planta do Rio Grande do Norte. Olha o tamanho da falce aqui, olha. Agora olha o labelo. pode ser mais curta, não é? Não, o labelo aqui é que é maior. Ele é mais claro. Entendeu? A foto engana muito. Isso aqui, ela aqui, se a gente for comparar com a outra, esse tamanho aqui é praticamente o mesmo. Aqui é o colorido, ela fecha. A outra, como é mais clara, ela abriu, você vê ela maior. Então essa labelo também seja a menor? Não. E esse labelo aqui, exato, exato. Vamos subir um pouco mais, que aí a gente vai mais rápido. Essa planta de Pernambuco, olha só. Essa tem, essa tem. Isso aqui é o que a gente chama de multiflora. Essa planta também já não existe mais, estava com um menino lá de Cabo de Santo Agostinho e essa planta já não existe mais. Infelizmente, não existe mais. Tem que roubar a planta desse cara mesmo. Não, mas essa aqui, é, tem pessoas que não, infelizmente, o cultivo não é, não é do melhor. Então, as plantas morrem. Vamos subir. Essa aqui está com Edmatos, é uma planta também do Rio Grande do Norte. Observa aqui, esses, esse vermelho aqui, né, nas pétalas e sépalas. Essa é uma outra planta que eu quis mostrar, olha aqui, está vendo? Ela já é bem menor, mas olha o labelo como é maior. E aí, olha como ela é fina no meio e ela engrossa e arqueia. Essa aqui poderia ser uma Schofriana, mas não é. Mas não é. Vamos subir um pouco mais. Olha como ela é. Essa aqui é uma que o camarada fala, que é extramaculata. que eu digo, pelo amor de Deus, não vamos inventar. Olha só a falsa abertura da coluna, olha o tamanho desse labeiro aqui. E olha como ela arqueia aqui e tem e faz aquela castanha embaixo. Que na realidade, vamos subir um pouco mais. Bom, eu acho que terminou aqui. a granulosa na realidade é uma planta sofrida. Nós temos problemas seríssimos porque ninguém, ninguém da nossa região se propôs a fazer um estudo a não ser essa pessoa do Rio Grande do Norte que no meu ver, no meu entender, está fantasiando demais. São nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes que eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que chegar num senso comum e reduzir esses nomes. é isso aí. É por aí. É por aí. É por aí.